Estamos aqui na Delegacia de Polícia de Alto Taquari, onde na manhã desta segunda-feira uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar. Segundo informações da Polícia Militar, um rapaz acabou desferindo vários golpes de faca na sua namorada e acabou se entregando à polícia. Quem traz mais detalhes sobre essa ocorrência é o Sargento Varjão da Polícia Militar de Alto Taquari. Hoje de manhã nós assumimos o nosso plantão agora às 8 horas, nós fomos solicitados por um cidadão aqui e segundo ele havia definido alguns golpes de facão em sua esposa. Eles tinham ido a uma festa ontem e aproximadamente às 22 horas de ontem eles chegaram a discutir, chegaram a entrar em vinha de fatos e segundo o que ele nos relatou de manhã é que ela estava sem vidas, entendeu? E ele tinha interesse em se entregar, porque ele tinha arrependido do que tinha feito. Aí, baseado nas informações que foram nos repassadas, nós localizamos ele aqui no centro, no qual ele nos levou lá na residência onde aconteceu o fato e realmente foi confirmado. Porém, a vítima ainda encontrava com os sinais de vida, no qual foi, chamamos rapidamente a ambulância que socorreu ela para o hospital e ela se encontra aos atendimentos médicos lá no hospital municipal. E ele acabou se entregando e está detido aqui? Sim, sim, ele acabou se entregando, né? E ele está detido aqui na delegacia e vai responder pelo crime da tentativa de homicídio. E a vítima, aproximadamente quantos golpes de faca ela tomou, Varjão? Não, aproximadamente a gente não tem nem como fazer uma projeção, porque estará no hospital, nós não tínhamos nem contato com ela ainda, apesar que até agora de manhã ela ainda estava consciente ainda, só que nós não tivemos contato com ela ainda. Então, a gente não pode nem fazer uma projeção de quantos golpes que ela levou. Mas o estado dela é grave? Ela teve várias lesões pelo corpo. Lá no local mesmo, por exemplo, tinha bastante perfurações. Porém, a gente não podemos, digamos assim, fazer um diagnóstico de quantas perfurações que ela sofreu. A ocorrência ainda está em andamento, não tem informações se ele já tem alguma passagem pela polícia ou não? Não, não, ainda não tivemos essa informação, porque o que acontece? Nós ainda estamos em concorrência em andamento. Estamos confeccionando o boletim, aí passa para a questão da checagem do cidadão, mas até o momento não temos essa informação ainda.